O município de Orem comemorou os 50 anos de Revolução de Abril numa manhã de homenagens a antigos combatentes orienses e de alerta aos perigos iminentes na sociedade que ameaçam a liberdade. A sessão solene decorreu após o hastear da bandeira e a colocação de cravos no Jardim dos Espaços do Conselho com as intervenções oficiais dos representantes dos partidos políticos com representação na Assembleia Municipal. Legenda Adriana Zanotto